Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber de cotido e votar proposições da comissão. A presidência dos termos do parágrafo primeiro do artigo 132, o regimento interno dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições das quais designou como relatores os deputados mencionados. Projetos de lei nº 97, de 2023, no primeiro turno, e 3.576, de 2022, em turno único. Deputado Charles Santos. Projeto de lei 3.220, de 2016, no primeiro turno. Deputado Tiago Cota. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 3.644, de 2016, segundo turno, cria no Estado o programa Parada Segura para Mulheres em Horário Noturno, no itinerário dos ônibus de transporte coletivo urbano. Autora, deputada Ione Pinheiro. Relator, deputada Maria Clara Marra. Passo a palavra para a deputada Maria Clara Marra para, na condição de relatora, proferir o seu parecer. Aparecer para o segundo turno do projeto de lei nº 3.644, de 2016. O projeto de lei nº 3.644, de 2016, de autoria da deputada Ione Pinheiro, pretende criar o programa Parada Segura para Mulheres em Horário Noturno no itinerário dos ônibus de transporte coletivo urbano. Aprovada no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 3, a proposição retorna a este órgão colegiado para dele receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 12, do Regimento Interno. Tramitam, em conjunto, anexados os projetos de lei nº 3.408, de 2021, de autoria do deputado Carlos Pimenta, nº 3.583, de 2022, do deputado Antônio Carlos Arantes e nº 128, de 2023, do deputado doutor Jean Freire, por guardarem semelhança de objeto nos termos do artigo 173 do Regimento Interno. Em observância, eu disposto no artigo, no parágrafo 1º do artigo 189 do mencionado Regimento, segue anexo à redação do vencido, que faz parte deste parecer. A proposição, em análise objetiva, por seu texto original, visa instituir no Estado o programa Parada Segura, com vistas a garantir às mulheres a possibilidade de desembarcar no horário noturno, fora dos pontos regulamentados para embarque e desembarque, das linhas de transporte coletivo. O texto vencido, em primeiro turno, foi aquele apresentado por esta comissão, que, além de proceder a algumas outras adequações, propôs estender o direito ao desembarque fora dos pontos regulamentados a todos os usuários do transporte coletivo no horário noturno. Após nossa deliberação na legislatura anterior, sobreveio a anexação do projeto de lei nº 128, de 2023, de autoria do deputado doutor Jean Freire, que dispõe sobre o direito de idosos e pessoas com deficiência desembarcarem fora dos pontos de paradas fixados no transporte coletivo rodoviário intermunicipal metropolitano no período noturno. Mas, como o texto vencido em primeiro turno na proposição e análise já atingirá o público destinatário do projeto anexado, entendemos que este parecer contempla o conteúdo agora pensado. O mesmo se aplica aos demais projetos anexados já abordados em pareceres anteriores. E, como não houve outro fato novo desde a nossa primeira manifestação no primeiro turno, em cujo parecer trouxemos vários elementos para justificar o nosso posicionamento, reiteramos nosso entendimento de que a proposição atenderá o público originalmente a ele destinado e propiciará ganhos aos usuários do transporte coletivo de caráter metropolitano e semiurbano, o que, por consequência, será benéfico para a política pública estadual de transportes. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 3.644, de 2016, em segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, parecer, não havendo quem discuta, quem discute, quem discuta, quem discuta o parecer, encerra essa discussão, em votação, parecer, a deputada e os deputados que eu aprovam, mas quando se encontram, aprovado o parecer. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento 1222, de 2023, em turno único, requer seja encaminhado ao Ministério de Portos e Aeroportos pedido de providências para que se preste suporte, celere aos aviadores, proprietários de aeronaves, alunos e demais profissionais da aviação civil por meio da indicação de aeroporto substituto ou ampliação de campos de voo, visando amenizar os impactos causados pela desativação do aeroporto Carlos Prades, em Belo Horizonte, tendo em vista que a decisão que determinou sua desativação e a necessidade de se dar nova destinação e função social a referida área. Autor, Comissão de Administração Pública. Em votação, a deputada e os deputados que eu aprovam, permaneça como se encontra, aprovado. Requerimento 1224-2023, turno único, requer seja encaminhado ao Prefeito Municipal de Ouro Preto e ao Ministro dos Portos e Aeroportos, pedido de informações sobre a atual situação dos estudos para a implantação do Aeroporto Regional dos Inconfidentes no Distrito de Casa Nova, no Distrito de Casa Branca, Gláurea, no município de Ouro Preto, consubstanciadas nas perspectivas de sua evolução nos estudos de impactos sociais, econômicos e ambientais e nos relatórios dos projetos executivos. Autor, Comissão de Administração Pública. Acho que é muito importante esse requerimento, sobretudo porque nós estamos falando de uma cidade próxima de Belo Horizonte, uma cidade que tem capacidade de agregar dentro desse projeto a condição de também fomentar a geração de emprego e renda. Ouro Preto é uma cidade reconhecida em todo o mundo e eu não tenho dúvida que esse requerimento será de muita valia para o desenvolvimento econômico daquela região, da nossa região, dos Inconfidentes. Em votação, requerimento. A deputada e os deputados com a própria vamos quando se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 1255-2023, em turno único que requer seja encaminhado ao prefeito de Jabuticatubas pedido de informações sobre o andamento da construção de uma ponte na estrada de terra da fazenda Taboquinha na MG 10, quilômetro 85 e o prazo para execução e conclusão da referida obra. Caso ainda não esteja sendo realizada, sejam informados os motivos de não realização e se existe planejamento para a obra. Comissão, autor, comissão de assuntos municipais e regionalização. Em votação, requerimento. A deputada e os deputados com a própria vamos quando se encontram. Aprovado o requerimento. O requerimento de número 1258-2023, turno único, requer seja encaminhado ao Departamento de Edificações e Estrada de Rodagem do Estado de Minas Gerais, UDR, pedido de providência para a instalação de um redutor de velocidade na rodovia LMG 650, sentido Medina, General Dutra, próximo ao quilômetro 14 na comunidade rural São Camilo, Barra do Genzinho. Autor, comissão de assuntos municipais e regionalização. Em votação, requerimento. A deputada e os deputados com a própria vamos quando se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 1306-2023, turno único, requer seja formulado o voto de congratulações com a rede super de televisão pelos relevantes conteúdos produzidos que trazem uma reflexão sobre questões sociais e humanas apresentando a fé e a esperança. Autora, deputada Leportella. Em votação, requerimento. A deputada e os deputados que eu aprovam, permanece como se encontram. Aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, discussão e votação de proposição da comissão. Requerimento de comissão 1315-2023, excelentíssimo senhor presidente da comissão de transporte ou comunicação à base pública, deputado que eu subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, párrafo terceiro alineado ao regimento interno, seja encaminhado ao DR e à Secretaria de Infraestrutura, a Companhia Energética de Minas Gerais, pedido de providência para que se proceda à manutenção e instalação do sistema de iluminação pública no trecho rodoviário na entrada velha que liga a MG 010 à MG 424. Sala de comissões, 19 de abril de 2023, deputada Nayara Rocha. Em votação, requerimento. A deputada e os deputados que eu aprovam, permanece como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de comissão 1.354 de 2023, a deputada que subscreve, requer a vossa excelência no sistema do artigo 103, párrafo terceiro alineado ao regimento interno, seja encaminhado ao DR e pedido de providências para a realização de obras para a pavimentação da rodovia MG 326, trecho Catasaltos-Alvinopes, no quilômetro 51, em prol do desenvolvimento das regiões de João Molevade, Ponte Nova e região da Serra do Caraça, totalizando mais de 20 municípios. Sala de comissões, 20 de abril de 2023, deputada Lohana. Em votação, requerimento a deputados e deputados que eu aprovam, permanece como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento de comissão 1.362 de 2023, deputado que subscreve, requer a vossa excelência no sistema do artigo 100, parágrafo quinto, regimento interno, seja realizada a audiência pública para debater a necessidade da pavimentação asfáltica da MG 308, no trecho entre o entroncamento de Turmalina ao município de Itacambira. Sala de comissões, 20 de abril de 2023, deputado Gustavo Santana. Passo a fase onde acolhemos os seguintes requerimentos. Recebemos os seguintes requerimentos. Requerimento de comissão número 1.323, deputado Gil Pereira. Requerimento de comissão 1.372 de 2023, deputado Mauro Tramonte. Requerimento de comissão 1.448 de 2023, deputado Mauro Tramonte. Requerimento 1.450 de 2023, deputado Mauro Tramonte. Requerimento 1.456 de 2023, deputado Luizinho. Requerimento 1.482 de 2023, deputada Lohana. Requerimento 1.515 de 2023, deputado Celinho do Cintrocel. Requerimento 1.517 de 2023, dos deputados Raul Belém e Antônio Carlos Arantes. Requerimento 1.562 de 2023, deputado Lohana. Requerimento 1.565 de 2023, deputado Lucas Lasmar. Indago a deputado e os deputados se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Com a palavra, deputado Charles. Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde aos nobres colegas, membros desta comissão, aos consultores, aos assessores, a todos que nos acompanham pela TV Assembleia. Aproveito para cumprimentar também os colegas da TV Assembleia, que nos dão um extraordinário suporte aqui. Eu gostaria, senhor presidente, apenas de fazer o registro. Nós estamos, neste mês de maio, no Maio Amarelo, e não há espaço melhor aqui na Assembleia Legislativa para lembrar aqui que o Maio Amarelo serve para tratarmos do mês de conscientização para redução de acidentes de trânsito. É um mês de conscientização. É importante tratarmos de prevenção, tratarmos dos cuidados, do respeito às leis de trânsito, do cuidado que o motorista precisa ter com o pedestre, com a própria vida. E temos visto aí que, por banalidade, temos perdido tantas vidas importantes, vidas preciosas. se já não bastassem as condições das estradas. Hoje, temos aí, depois de chuvas, períodos chuvosos, estradas esburacadas. A dificuldade que há, embora o esforço do governo do Estado pela manutenção, mas a dificuldade na manutenção das estradas, deputado Celinho, mas é sempre importante que o motorista, seja do veículo pequeno, do veículo de transporte, do veículo de cargas, eles, nós todos, como motoristas, possamos sempre conduzir com cautela, dentro dos limites orientados, para a preservação da vida. Portanto, senhor presidente, novos colegas, eu gostaria de fazer esse registro aqui em nome do mês de maio, o Maio Amarelo, mês de conscientização para redução de acidentes de trânsito. Gostaria que ficasse registrado aqui nos anais da casa e este recado tão importante da nossa Comissão de Transportes para que o cidadão mineiro conduza com responsabilidade em prol da preservação da vida, da sua própria vida e da vida dos seus familiares, da vida de terceiros. Este é o recado, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, a deputada Maria Clara Marra. Boa tarde aos novos colegas. Gostaria de reiterar aqui as palavras sabiamente colocadas pelo deputado Charles. Mês de maio, ele é reconhecido internacionalmente como um mês para tratar da responsabilidade no trânsito. E aqui fica em contexto que grande parte dos nossos acidentes são acidentes evitáveis, são acidentes possíveis de serem, passíveis de serem atribuídos à imprudência, muitas vezes, dos motoristas, eventualmente, inclusive, dos pedestres. Mas aqui a gente não pode negligenciar a importância de também privilegiarmos a manutenção e a recuperação das condições das nossas rodovias. E gostaria de trazer um dado aqui alarmante nesse escopo do maio amarelo. Minas Gerais, já foi dito aqui, tem a maior malha rodoviária do país, mas, infelizmente, também é líder no ranking de acidentes advindos da irresponsabilidade dos motoristas e das péssimas condições das nossas vias, que são resultado de um progressivo sucateamento ao longo dos últimos anos. Nesse período, de 2018 a 2022, de acordo com os dados do Ministério da Infraestrutura, Minas Gerais correspondeu a 27% dos acidentes ocorridos no Brasil, de um total de 4.501.600 acidentes, cerca de 1.258.970 tiveram palco em Minas Gerais. Infelizmente, os impactos disso extrapolam essa questão aqui das rodovias, extrapolam também o objeto da Comissão de Transportes, Comunicação e Obras Públicas, e passa também a ter impactos na saúde do nosso Estado, passa a sobrecarregar o nosso sistema, inclusive tendo impactos trabalhistas, considerando todos os afastamentos. E aqui o nosso deputado, querido Céline Sintrossel, sabe falar com bastante propriedade. Nesse sentido, eu gostaria de fazer um outro adendo aqui e já falar dos lotes que foram anunciados recentemente pelo edital 025 de 2023, que vai contemplar obras de recuperação funcional de 29 quilômetros no trecho da MG 190, compreendendo os entrocamentos da BR-262 e da 464, o edital 026, que vai abarcar 107 quilômetros da MG 428, no trecho que se inicia no entrocamento da BR-262 em Araxá, até a divisa entre Minas e São Paulo, e a recuperação funcional do pavimento na MGC 464, no trecho de 51 quilômetros, entre o entrocamento da BR-050 e a MG 2520, que também fazem parte do edital 030 de 2023. Gostaria de adendar aqui também e agradecer, porque recentemente aqui, no mês de março, na segunda semana do mês de março, nessa comissão, foi apresentado o requerimento para que o Departamento de Estradas e Rodagens se posicionasse e nos fornecesse um feedback, inclusive com intervenções, no que diz respeito à recuperação da rodovia 462, que liga patrocínio a Perdizes. E as obras tiveram início, nessa quarta-feira, a nossa pedida, ao pedido da Assembleia e das nossas lideranças ali da região, dentre as quais aquilo que o nosso mandato abraça. Presidente. Com a palavra, deputado Celino Sintracel. Gostaria também, na mesma linha, parabenizar o deputado Charles Santos, parabenizar também a deputada Maria Clara Marra pela essa data tão importante, da gente poder sempre trabalhar na prevenção contra os acidentes de trânsito. Mas eu gostaria aqui, presidente, de registrar que, semana passada, na última quarta-feira, nós estivemos em Brasília e estivemos em audiência com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho. E, naquela oportunidade, nós relatamos aos ministros, ao ministro, a necessidade de melhoria das condições de trabalho dos motoristas, dos trabalhadores do transporte de carga, dos motoristas, do transporte coletivo de passageiros. E a gente colocou a questão de apoio, ponto de parada, a questão da recuperação das rodovias, o excesso de jornada de trabalho, em inúmeras irregularidades que vêm, sim, ocasionando e proporcionando, deputado Charles Santos, a ocorrência de acidente de trânsito. Porque o excesso de jornada de trabalho pode provocar, sim, um acidente de trânsito e com algumas fatalidades. Mas nós também tivemos, com o ministro dos Transportes, e tivemos com o diretor superintendente do DENIT, aqui em Minas, e nós tivemos a boa informação de que o governo federal repassou para a superintendência do DENIT em Minas, 1 bilhão e 47 milhões para que possa ser recuperado a malha rodoviária federal, aqui em Minas Gerais. E é importante ressaltar que esse 1 bilhão e 47 milhões destinado à superintendência de Minas pelo DENIT é, nada mais, nada menos, quatro vezes mais do que o governo passado passou para o DENIT de Minas. Então, nós não vamos, de certa forma, resolver, de fato, os problemas das rodovias federais em nosso Estado, mas a gente espera, deputada Maria Clara, poder, pelo menos, minimizar o sofrimento, poder diminuir tantas rodovias precárias, e a gente tem intensificado esse debate muito com o superintendente do DENIT em Minas, e ele já anunciou que estará sendo feito vários contratos para que essa manutenção possa ser feita o mais rápido possível. As rodovias, tanto do Minas Gerais, quanto também as rodovias federais, estão abandonadas de manutenção. E agora cabe a todos os governos priorizar, porque nós sabemos que a opção que os governos do passado tomou para o nosso crescimento foi a malha rodoviária. E agora a gente está sempre pleiteando, sempre reivindicando que essas melhorias, que essas manutenções sejam feitas de forma a dar uma condição melhor de trafegabilidade para todos nós, tanto para aqueles que trabalham com o sistema de transporte, como também para aqueles que usam as rodovias para o deslocamento de um turismo e de qualquer outra forma. Então, a informação importante que a gente espera a curto prazo de tempo podermos ter resultados melhores para tantos trabalhadores como para todos nós que usamos as rodovias no nosso Estado. Com a palavra, deputada Maria Clara, que vai fazer a leitura de um requerimento mas, antes de passar a palavra para a deputada Maria Clara Marra, eu queria também dar aqui uma informação importante. Nós vamos receber a presença do diretor-geral do DR na próxima audiência nossa, portanto, dia 9, na próxima terça-feira, às 15 horas, essa comissão receberá a presença do diretor-geral do DR, Rodrigo Tavares, e o intuito da presença dele aqui será, primeiro, esplanar sobre o cronograma que o DR tem para Minas nesse ano, quais são os gargalos, quais os objetivos que ele vislumbra para esse ano e se esses objetivos estão em sinergia com a pauta desta casa, desta comissão. e vamos buscar, com esta audiência, criarmos uma condição de mais proximidade das demandas dessa casa, que são as demandas da sociedade, para a CONDR, porque são inúmeras as demandas. Acho que nós temos que criar uma força-tarefa para que a gente possa dirimir o quanto antes as necessidades que nós temos de trabalharmos na infraestrutura, sobretudo, nesta questão tão importante que são as nossas estradas estaduais. E passo a palavra para a leitura do seu requerimento da deputada Maria Clara Marra. Presidente, acredito que, como bem colocado pela V. Exª, essa visita do diretor do DR vai ser bastante profícua, do Rodrigo Tavares, é um grande parceiro nosso e tem demonstrado uma grande boa vontade nesse sentido de atender às nossas demandas. Acredito que, com esse trabalho de diálogo capitaneado por essa comissão, nós temos muito a ganhar. Nesse sentido, inclusive aproveitando a forma como foi recebido os nossos requerimentos em função do reperfilamento e da recuperação das condições de trafegabilidade da 462, venho apresentar aqui e requerer que seja encaminhado ao Departamento de Artificação, Estradas e Rodagens do Estado de Minas, o pedido de providências para o recapiamento asfáltico da rodovia que liga patrocínio à Silvano, que é um dos nossos distritos principais ali da região, tem uma movimentação muito grande no que diz respeito também à BR-365, especialmente nesse trecho que é conhecido como a rodovia Professor José de Novaes e carece de uma intervenção estatal. está recebido o requerimento da nobre deputada Maria Clara Marra. A nossa sugestão é uma assinatura conjunta do requerimento de audiência para a próxima sessão nossa, dia 9 desse mês, terça que vem, às 15 horas, e aí nós vamos fazer em caráter de excepcionalidade a leitura e a aprovação. esse requerimento será assinado por todos nós. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, o deputado que subscreve requer à vossa excelência nos termos regimentais seja realizada audiência com convidados para debater com o diretor-geral do DR e toda a sua equipe as condições das rodovias estaduais bem como os projetos futuros. Em votação o requerimento a deputada e os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento e é importante, deputada Maria Clara, deputado Chaves, deputado Celim, nós combinamos com o diretor Rodrigo que ele irá fazer uma explanação começando por todas aquelas demandas que nós já aprovamos nessa comissão e encaminhamos a ele. Então, dentro do nosso cronograma aqui com esta audiência da próxima semana, ele começará dessa forma porque eu acho que vai delimir muitas das nossas dúvidas e questionamentos e demandas. e dali em diante nós vamos ter uma audiência onde nós vamos poder apresentar também novos requerimentos e acho que em caráter de excepcionalidade poderemos votá-los também aqui com a presença do diretor-geral Rodrigo e buscando trazer maior celeridade possível para essa pauta. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra o trabalho. Obrigado. 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 Obrigado.